Eu tava olhando uns gráficos nas estatísticas do meu canal que diz exatamente quantas pessoas inscritas assistiram os meus vídeos e quantas pessoas não inscritas que assistiram os meus vídeos. Primeiro eu vou te mostrar onde fica essa informação dentro do teu canal pra você ver qual que é a situação da coisa por aí e depois a gente discute um pouquinho. E caso você não me conheça, eu sou Kaique Pereira e seja muito bem-vindo ao Escola para Youtuber. Então sem mais delongas, abra o seu YouTube Studio, vá na aba Estatísticas e você precisa selecionar ali nos últimos 90 dias. Se você fez o meu curso youtuber360.com, você sabe exatamente o porquê que tem que ser esses 90 dias aí. Depois você vai ali embaixo do gráfico, você vai clicar em Ver Mais e depois ali em cima dos gráficos agora você vai no menu que chama Status da Inscrição. E olha o que tem embaixo desse gráfico, ignora um pouco essas linhas ali em cima. Embaixo tá escrito exatamente assim ó, em azul é o não inscrito, certo? Aqui embaixo, não inscrito. E o verde significa que são as pessoas inscritas. Então das 4.3 milhões de views que eu tive nos últimos 90 dias, eu sei que de 4.3 milhões, 2.8 são de não inscritos. E apenas 1.5, que representa ali 35% de todas as views do meu canal, só 35 são de inscritos. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque tá me indicando que tem muita gente nova chegando no meu canal, então é bom que tenha menos público. Mas ao mesmo tempo me mostra que 65% das pessoas assistiram e não se inscreveram. Então eu e você, youtuber, dependendo da situação que tá aí, tem que bolar uma estratégia. Tanto pra se o número de inscritos estiver maior, quanto pra se o número de não inscritos estiver maior. Então nesse caso aqui que o meu de não inscritos é maior, eu tenho que então nos meus próximos vídeos traçar uma estratégia pra conseguir tentar convencer a galera a se inscrever mais. Que argumentos que eu vou utilizar? Onde eu vou colocar essas chamadas nos meus vídeos? Qual estratégia de fato eu vou pensar pra conseguir manter mais essa galera no meu canal? Inclusive aqui no Escola para YouTubers, se você faz parte desses 2.8.555... Nem sei falar esse número aí. Se você é um desses 2.855.514 pessoas que não é inscrito, inscreve isso aí, cara. Toda semana tem aí no mínimo dois vídeos pra ajudar o seu canal a dar certo e crescer no YouTube. E só pra fazer um último paralelo pra você que talvez não tenha entendido muito. Se você tá com um número de não inscritos muito alto, é a mesma coisa que você ter uma loja e mais de 90% das pessoas que entram nessa loja falam aquela frase clássica. Ah, eu só tô tendo molhadinho. Então assim como o lojista precisa conquistar o cliente pra depois fazer a venda, você como YouTuber precisa conquistar o seu visitante pra depois transformar ele em um inscrito. Então eu te convido a continuar essa discussão aqui nos comentários desse vídeo pra gente trocar experiência, discutir ideias e estratégias pra melhorar esses números no seu canal também. E eu quase esqueci de falar, eu te mostrei hoje só um negocinho assim ó, de nada das estatísticas do YouTube. Só a pontinha do iceberg. Agora imagina ter um intensivão comigo só dessas métricas, números e gráficos. Se te interessou, acessa agora youtuber360.com que eu tenho muito mais, muito mais pra te mostrar que você nem sabia que tinha aí dentro do teu canal. Então a gente se vê ou lá dentro do youtuber360.com que ainda tá com 50% de desconto pra você pra nossa próxima aula aqui no Escola para Youtubers. E tchau! Tchau!